Por que comemoramos o dia 3 de maio, hoje, o dia do sertanejo? Moreninha linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você A outra é, Bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV Meu Sertanejo, hoje sem a Juliana Mas hoje é um vídeo curto, bem rapidinho, pra explicar o porquê hoje, 3 de maio, é o dia do sertanejo Mas antes de tudo, deixa o seu dedo no like, se você gosta de sertanejo, gosta de raiz, gosta de universitário Gosta de o que for em relação ao sertanejo, da cultura em si, deixa o dedo no like aí E comenta abaixo o que você mais gosta da cultura popular do sertanejo A música, modão, universitário, as roupas, o estilo, o que você mais gosta, comenta aí abaixo E também me siga no Instagram, Miller Bento está passando aqui, vai passar o da Juliana também e do meu sertanejo A Juliana não está aqui, mas segue ela, que ela sempre está aqui no canal Então, assim como você, eu também não sabia o porquê hoje era comemorado o dia do sertanejo Fui fazer uma pesquisa e encontrei no site do Piunti, inclusive ele tem um livro aqui, ó, chamado Bem Sertanejo É do Michel Telói dele, né? Ele escreveu junto com o Michel Telói Fala sobre a história da música que conquistou o Brasil, né? A música sertaneja Adquira é muito bom, vai estar aqui na descrição o link pra você comprar, beleza? Então, eu vou pegar como referência o texto do Piunti e vou explicar pra vocês aqui Por que hoje é comemorado o dia do sertanejo É rápido, tá? Bom, a cidade aparecida é conhecida por sua questão religiosa E sempre recebeu caravanas de todos os tipos, né? Na cidade Cantores e violeiros também não ficavam de fora dessas reuniões, dessas excursões que tinha pra cidade E os cantores em 1960, cantores e violeiros, faziam excursões pra cidade Onde lá na cidade acompanhava a missa que acontecia, né? E também no final se reuniam pra tocar aquela viola, cantar umas modas Sempre com o auxílio da rádio Aparecida E o Geraldo Meirelles, pra quem não conhece, ele é um comunicador importante na história da música sertaneja Sempre acompanhou, né? Esses encontros dos violeiros, dos cantores na cidade de Aparecida E ele que teve a ideia de fazer uma data pra um encontro de todos esses cantores De todos esses violeiros, com a intenção de fazer uma tradição De sempre naquela data ter aquela reunião E todos os violeiros do Brasil, todos os cantores do Brasil se reunir Pra fazer a missa e também no final tocar uns modão E o dia foi claro, 3 de maio de 1964, isso mesmo Foi convocado todos os violeiros do Brasil e ter de tudo quanto é canto Pra ir neste encontro deste ano de 1964 E pra essa reunião ter mais força e se encontrar mais força em 1964 A rádio Aparecida, ela fez um show encabeçado pela dupla Tonico e Tinoco E o show também contou com os nomes de Lio e Léo e das irmãs Galvão Como esse evento sempre foi dia 3 de maio, todo ano era 3 de maio Foi cravado 3 de maio pro dia do sertanejo E é comum que em alguns lugares, hoje, dia 3 de maio É comemorado, homenageado o povo sertanejo, né? O povo do sertão Não tem nada de errado nisso Já que a gente pegou o nome sertanejo, né? Do povo sertanejo, povo do sertão Nada mais justo eles utilizarem essa data para comemorar também o dia deles Então é isso, galera Comenta abaixo o que você acha da cultura sertaneja O que você mais gosta da cultura sertaneja Então é isso Agradeço também ao parceiro Piondi pela explicação sucinta e clara Que eu passei aqui pra vocês E aqui na descrição vai estar lá o link pra você comprar o livro do Piondi Beleza? Tchau, obrigado Aperta no vermelho aí, se inscreve no canal Que vão bater 80 mil inscritos, hein? Tamo junto, valeu!